Já pensou em vender o seu carro usado pelo preço que você comprou até mais caro? Acha que eu tô de brincadeira, né? Mas a situação atual que se encontra o mercado de seminovos, isso aí é mais do que possível, é a realidade. O meu nome é Luiz Razia, eu sou piloto profissional, especialista automotivo e vou estar com vocês aqui no canal da Usados BR para falar do mundo automotivo e também de várias oportunidades ou reviews de carro que possam aparecer. Então deixa o seu like aí e se inscreve no canal Usados BR para mais informações. Que a pandemia do novo coronavírus afetou toda a cadeia, isso aí já é sabido no mercado, né? Mas tem uma história curiosa aí para contar para vocês. O que aconteceu em todo esse enredo, né? Então, primeiro a gente precisa começar com o fechamento das fábricas mundiais que produzem carros zero quilômetro, né? Por conta da pandemia, tudo foi fechado e acabou criando aí uma baixa na produção de carros zero quilômetro. O que é que aconteceu, né? A gente teve essa paralisação das fábricas, só que o mercado voltou com uma velocidade muito maior do que as fábricas conseguiram reativar a sua linha de produção. E isso criou um desequilíbrio ali de oferta e demanda. Por conta desse problema, a gente viu a baixa dos carros zero quilômetros serem vendidos no mercado por conta da procura e, ao mesmo tempo, a gente teve cadeias produtivas interrompidas que não conseguiram entregar a tempo para os carros serem produzidos na velocidade que voltou à economia. O que é que acontece? A gente tem alta demanda para comprar carros zero quilômetro, enquanto as fábricas ainda estavam paradas e eles não conseguiram suprir essa demanda. Acontece que o carro seminovo que está aí disponível para venda subiu o preço e agora você pode sim vender o seu carro seminovo ao preço que você pagou ou até mesmo mais caro. Vamos entender um pouquinho como funciona essa dinâmica? Se, por um lado, a venda de veículos zero quilômetro sofreu um golpe, a gente teve os seminovos que vai de vento em polpa. Agora, uma curiosidade. Não só as fábricas tiveram a paralisação, mas também, como eu falei, a cadeia produtiva que precisa dos fornecedores terceirizados para fazer a montagem do carro também tiveram problemas. Por exemplo, os semicondutores. Já é sabido que a falta de semicondutores tem também aumentado o valor do carro zero quilômetro por conta da falta desses condutores. Só para vocês terem uma ideia, um Série 3 que antigamente levava mais ou menos 500 metros de fios dentro do carro, agora o novo Série 3, o 330, pode ser até o mesmo híbrido, que tem ali essa parte híbrida de motor, passa de 3,5 quilômetros de fios no carro por conta de toda a tecnologia embarcada e também a tecnologia de condução semi-autônoma. Aí você já faz uma ideia, né? O carro precisa de 3,5 quilômetros de fiação e precisa de semicondutores. Parado as fábricas por falta de semicondutores, isso aí explode o preço e o carro zero quilômetro também começa a custar mais e também não é fabricado. E aí gera todo o problema. Quem se beneficia? Justamente o mercado de semi-novo. Só para vocês terem ideia, segundo a Fena Brav, o acumulado do ano é um crescimento de 48,3% no aumento de vendas de carros semi-novos. Quem está voando aí, quem está de vento em poupa, são os garagistas, lojas de semi-novos e até mesmo os carros de repasse ali, que os carros zero quilômetro são vendidos e são repassados os semi-novos. Isso quer dizer que esse segmento está de vento em poupa. Outro número interessante é que ao longo de 2021, galera, 7,8 milhões de carros semi-novos foram vendidos somente em 2021. É um marco histórico para o mercado de semi-novo. Só para vocês terem outra noção aqui de números, de fevereiro de 2020 a 2021, a gente teve um aumento, uma valorização desses carros semi-novos de 24%. Ou seja, se você comprou um carro em 2020, ali em janeiro, e você está afim de vender ele agora, ele te valorizou aí no seu bolso 24%. Entre esses carros que mais se valorizaram no mercado, está primeiro um carro da Jack Motors, que valorizou em torno de 24%, e o Volkswagen Nivus, que é um dos carros que foram lançados aí em 2020 pela Volkswagen, é um intermediário, um SUV compacto ali, que valorizou em torno de 17%. Isso significa que os carros semi-novos estão cada vez mais sendo valorizados por conta da fila de espera de carros zero quilômetros. Só para vocês saberem uma curiosidade do mercado, a Porsche, que é essa marca de luxo de carros esportivos, está com uma lista de espera de até 6 meses a 12 meses, quando você faz o pedido do seu carro zero quilômetro. E só para você pirar o cabeção, o carro mais vendido nessa lista de espera nem é o Cayenne, que é o SUV ali que pode andar em ambiente urbano, fora estrada, mas é o 911, que traz mais rentabilidade para a montadora, e é um dos mais vendidos aqui no Brasil também, não ganhando somente da Macan. Então essa é uma curiosidade bem legal. Bem, agora o que a gente pode fazer com o nosso semi-novo? Bem, o consumidor não é bobo, então a gente tem sempre uma procura por custo-benefício. Apesar do carro mais vendido na área de zero quilômetros, Seda Chevrolet, na área de semi-novos, é a Volkswagen que está liderando essa lista aí, com meio milhão de Volkswagen Gol vendido no Brasil em 2021. Logo atrás do Gol, que tem o melhor custo-benefício, é um carrinho de entrada ali, a gente tem o Honda Civic, que é um dos queridinhos aí do mercado brasileiro, e a gente também tem o Toyota Corolla. São dois carros que lideram aí esse ranking de carro que fica ali na tabela FIP ou até acima. Eu acredito que se a gente olhar ali o Honda Civic e o próprio Toyota Corolla agora, ele vai estar bem acima da tabela FIP, porque são carros muito procurados pelo público brasileiro. São os queridinhos do Brasil, só perde aqui na lista dos semi-novos para o Volkswagen Gol, que tem um custo-benefício bem atrativo. Bem, galera, se você quiser vender ou comprar o seu carro, não esquece de acessar usadosbr.com, ali onde você tem total acesso a milhares de veículos para você comprar ou anunciar também, compare preços, simule ali propostas e até mesmo consulte opções de crédito e seguro. Agora você pode baixar o app também, para você ficar mais fácil. Não esquece de se inscrever no canal da Usados BR, vai lá, clica, se inscreve, dá o like, compartilha esse vídeo aqui, comenta aqui embaixo. Qual é o carro que você vendeu, que você fez uma grana aí esse ano, ou se você teve que comprar outro carro e deu elas por elas, né? Seis por meia dúzia. Deixa aqui no comentário que a gente vai responder você pessoalmente. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho